E aí fala, barra brava de todos os tempos Fala mestre Olha os cria aí ó Fala Vai Paulinho, joga Paulinho Ô Paulinho, vai Paulinho Puta que pariu Paulinho Não é possível mano Que isso Paulinho Tudo mentira, na verdade Verdade mesmo O XXX Tentacion tá aqui no Brasil vivo Tá ligado né? Jogando bola, caralho Era caô mano Era sete, o cara tá aqui Eu sabia